Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos para mais uma resenha perfumada de outro lançamento aí do mundo da perfumaria e dessa vez vamos falar desse perfume aqui, que simplesmente já estou apaixonada que é da Eudora com a Nina Secrets, tá? Pra quem não sabe, a Nina Secrets é uma blogueira bem famosa aqui no YouTube se vocês não conhecem, coloca aí no busca do YouTube Nina Secrets que vocês ficam sabendo quem é, tá bom? Ele vem assim, 100ml, tá classificado como desodorante colônia a embalagem toda rosa, quadradinha, coisa mais linda ele também possui hidratante, quando eu fui comprar, gente, o hidratante já estava esgotado então por isso eu não trouxe hidratante aqui pra vocês, tá? então somente o perfume nesse frasco, todo lindo, gente, eu achei ele maravilhoso nesse degradê rosa, essa tampa é muito bonita, transparente, borrifador aqui dourado e assim, gente, eu achei ele muito lindo, muito lindo, muito maravilhoso essa embalagem, gente olha só, já me ganhou pela embalagem, tá bom? eu vou falar um pouquinho sobre ele, tá? ele está classificado como oriental floral então no topo ele tem pera, ele tem cereja, mandarina, pistache e cassis no coração, jasmin, sambac, mugget, violeta e lavanda e no fundo tem sândalo, cedro, musk, coco, sim, gente, ele tem coco e avelã na minha pele, como cada pH muda, então pode ser que predomina mais uma nota na minha pele do que na de vocês o coco, ele não é evidente aqui o que ele deixou mais avelã e aqui, o coco deixou ele naquela pegada de um perfume mais cremoso e assim, meus amores, eu vou viver aqui no braço, logo que você borrifa, vem essa explosão de cereja mas não aquela cereja em calda melada, sabe? aquela cereja no cabinho que a gente come no Natal, que é super cara sabe aquela cereja que a gente só pode comer no Natal? e 100 gramas daquela cereja é uma fortuna então me lembrou ela, me lembrou Natal então assim, um perfume que trouxe umas emoções muito boas pra mim uma vibração, uma lembrança assim de Natal um festivo, sabe? não sei se vocês comem cereja sem ser no Natal eu só como no Natal que aparece lá no mercado e a gente, né, deixa nosso salário lá todo pra comprar um saquinho daquela cereja, sabe? então ele me remeteu a essa felicidade, a cara da riqueza, né? sim, um perfume sofisticado não é um perfume assim, infantil e ele é um doce na medida certa ele não é aquele doce gourmand, tá? então ele é um floral, frutado bem gostoso, oriental então assim, um perfume pra mulherão, sabe? mulher é poderosa mulher é dona de si muito gostoso e assim, uma fragrância bem fácil de agradar ah, André, eu não gosto de perfume doce gente, mas ele é um doce assim que não incomoda, sabe? um doce assim, adulto não é aquele doce gourmand, né? que as pessoas passam perto de você que tem vontade de comer que tem cheiro de bolo essas coisas, tá? mas assim, na minha pele ficou bem essa cereja em evidência o jasmin sambac também ele apareceu aí também deixando ele com esse toque um pouco ainda mais doce então assim, foi uma combinação aí bem adocicada não açucarada, mas adocicada frutadinha ai gente, eu assim estou extasiada com esse perfume, gente nossa, muito, muito bom então ele ficou aquele perfume com aquele fundo cremoso sabe, misturado com essa avelã, com esse coco que deu essa cremosidade nele e o musk também que acabou deixando ele aqui não tão doce enjoativo mas um doce mais fresco ai, um doce lindo ai eu amo um doce, gente mas esse doce aqui tá incrível, incrível tá muito bom tá muito bem feito muito bem elaborado o perfume aqui tá muito gostoso muito fácil de usar você pode usar no calor pode usar no frio pode usar pra trabalhar pra namorar um perfume que pode usar em qualquer ocasião um perfume que ele não incomoda ele é aquele doce como eu falei não é aquele doce gourmand não é aquele doce enjoativo é aquele doce oriental, né frutadinho essa cereja esse jasmin sambac bem evidente na minha pele e a cereja assim me remeteu só a coisa feliz que veio lá o natal e assim eu amo natal então assim me inspirou assim coisas muito, muito boas na minha pele ele teve uma ótima fixação e projeção ele projetou até umas duas horas na minha pele e fixou por oito horas gente então assim fixou muito, muito bom bem e eu paguei ele super barato ele tava na promoção R$119,90 eu comprei numa loja que perde casa e você comprando ou no dinheiro no débito você tinha acho que 10 ou 15% de desconto então eu tive uma economia aí muito boa nesse perfume e 100ml fixação boa projeção boa e assim meus amores ele me lembrou algum perfume importado não sei dizer aqui pra vocês qual mas ele me lembrou algum perfume importado porque né a maioria né sempre tá inspirando aí num perfume importado ele me lembrou só que assim de mente eu não consigo lembrar mas esse um perfume realmente nessa pegada oriental frutada floral sabe ai que delícia ai não para de cheirar já comentem aqui vocês já adquiriram esse perfume gostaram o que vocês acharam vão comprar vão adquirir já vão fazer aquela fofoca que a gente sempre faz aqui no final do vídeo eu fofoca daqui tu fofoca daí e já contem-me tudo aqui não me escondem nada vocês querem esse lançamento já conheceram já compraram enfim comentem tudo aqui no box de informações no box de informações não nos comentários tá bom então é isso um grande beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau gente tchau gente